Hello! Is it cold in there? Tá frio aí? Porque aqui, vou dizer para você, está muito friozinho, mas isso não significa que a gente não tenha que estudar, não é verdade? Então, vamos para mais uma quinzena. Quinzena number seven. Imagine! Ok? So, are you ready to start? Você está pronto para começar? Eu estou pronta para começar a ensinar um novo conteúdo para você. Quero que você se concentre, preste bastante atenção em tudo que vai ser mostrado aqui, para que a gente possa exercitar muito. Let's go! E daí, galerinha do quinto ano, preparados para embarcar em mais uma aventura com a Teacher Flávia? Pois é! Sobre o que nós vamos falar hoje? Será que você sabe? Eu acredito que não! Vamos descobrir sobre o que é? Olhem lá! Nós hoje vamos falar sobre Seasons. Alguém aí sabe o que é Seasons? Levanta o braço. Quero ver se eu vou ver alguém levantando o braço. Eu não estou vendo ninguém levantando o braço. Sabe o que são as Seasons? Seasons são as estações do ano. E aí, quantas estações do ano nós temos? Muito bem! Nós temos quatro estações do ano. E você sabe me dizer quais são elas? Isso! Muito bem! Primavera, verão, outono e inverno. A primeira estação do ano que eu vou mostrar para vocês é uma estação bem calorenta. É o Summer. O que é Summer? Se eu falei que ela é bem calorenta, é o verão. Muito bem! Olha esta figurinha. Em que estação do ano a gente vai conseguir fazer isso? Ficar na piscina, se refrescando com os amigos. Ai, que legal, né? Então, é no Summer. Vamos repetir? Summer. Isso mesmo! Summer. Muito bem! Se eu chegar para ti e perguntar, what season is this? Que estação do ano é essa? Como é que você vai me responder? Você vai falar, it's Summer. Então, vamos treinar? Então, what season is this? Very good! It's Summer. Olha a figurinha que a teacher vai mostrar agora. Praia, boia, óculos de natação, Baldinho e pazinha, pra fazer castelo de areia. Onde é que eles estão? Na praia, né? E eles estão na praia porque eles estão na estação, que é a estação de irmos à praia. Então, a teacher vai perguntar pra vocês e quer ouvir a resposta. What season is this? Very good! It's Summer. E qual é a estação que vem depois do Summer? É a estação em que o tempo já começa a ficar mais friozinho, de manhã cedinho e lá noitinha. Mas durante o dia ainda é bem quentinho. O que mais que eu posso falar dessa season? Eu posso dizer que nessa season as folhas caem. Então, que season é essa? É Fall. Let's repeat. Fall. Mais uma vez. Fall. Muito bem. Então, Fall nada mais é do que o outono. Olha lá. Eu escolhi essa foto porque é uma foto típica dos Estados Unidos. Lá, é muito interessante que no outono, as folhas ficam assim, alaranjadas, avermelhadas e elas caem. O chão fica ali como está naquela figurinha. Então, quando eu mostrar uma figura com folhas avermelhadas, alaranjadas, que season vocês vão dizer que é? Fall. Isso mesmo. E aí, eu vou te perguntar agora. What season is this? It's Fall. Very good. Então, vamos treinar mais uma vez? Vou te mostrar uma outra figura. Olha lá. As crianças lá nos Estados Unidos adoram fazer isso. Fica aquela cama de folhas no chão. Eles deitam e ainda fazem anjinhos. Olha, que nem aqueles ali. Então, what season is this? It's Fall. Very good. E depois da Fall, qual é a season que aparece? É uma season que faz assim... Que season é essa? É o Winter. O que é o Winter? Winter é o inverno. Que pena que a gente não tem neve aqui para poder fazer bonecos de neve, né? Para fazer snowman. Mas tudo bem. A gente vê as fotos e fica imaginando se a gente estivesse lá fazendo snowman. Por que que season é aquela ali mostrada na figurinha? Winter. Very good. Let's repeat. Winter. That's it. Muito bem. Então, quando a teacher perguntar a você... What season is this? Você vai me dizer... It's Winter. Very good. Então, vamos treinar mais uma vez? What season is this? Que está aparecendo ali a menina brincando com o snowman. What season is it? It's Winter. Very good. Só falta uma season. Que season é essa? Você sabe me dizer? Você consegue lembrar das que já apareceram? Qual é a que está faltando? É a season chamada Spring. Spring significa? Isso. Primavera. E qual é a característica da Spring? Nós temos muitas flowers. That's it. Então, what season is this? Spring. Very good. E agora você vai me dar uma resposta completa. Vou fazer de novo a pergunta e você vai me responder assim. What season is this? It's Spring. Very good. Olha para essa foto agora que a teacher está colocando aqui. Essas crianças adoram ficar rolando pela grama, não é verdade? Só que dessa vez elas estão rolando pela grama e tem um monte de flores juntas. Por quê? Porque eles estão na Spring. Very good. What season is this? It's Spring. Congratulations. E aí? Acabou a matéria? Na, na, nina, não. Não acabou a matéria. Agora eu vou te mostrar um outro assunto para essa semana. E esse assunto se chama weather. E o que é weather? Weather nada mais é do que a temperatura. E é por isso que ele está junto com as estações do ano. Porque tem relação do tempo com a estação do ano. E para começar, eu vou te mostrar esta figurinha. Hum, o que você pode me falar dessa figurinha? É verdade. Está um sol danado. Deve estar quente, né? Deve ser Summer. E aí, nós temos esse sol. Então, eu posso dizer que o weather está Sunny. Sunny. Então, quando eu digo que o weather está Sunny, isso quer dizer que o dia, que a temperatura está ensolarada. Let's repeat. Sunny. Mais uma vez. Sunny. Agora, olha esta figurinha que está aqui. Antes de olhar a figurinha, a teacher lembrou que tem que mostrar para você uma frase. E essa frase é uma pergunta, melhor dizendo, é uma pergunta que eu quero te mostrar. Essa pergunta é aquela que apareceu ali no cantinho. What's the weather like today? O que será que significa what's the weather like today? Eu estou perguntando para você, como está o tempo hoje? Eu quero saber como é que está a temperatura. Então, por isso é que eu falo what's the weather like today. Agora, você já sabe que quando a teacher perguntar essa, fizer essa pergunta, você tem que me dizer como é que está a temperatura. What's the weather like today? Aí, agora sim, olha essa figurinha. Olha aquele sol maravilhoso ali, bem alegre. Quando ela aparece e eu pergunto what's the weather like today, o que você me responde? Yes, it's sunny. Let's repeat. It's sunny. Very good. Deixei as figurinhas para você ver. Olha lá. Ali continua sunny o tempo? No. It is rainy. Então, quando o tempo está rainy, como é que ele está? Chuvoso. That's it. Olhando para a figurinha de cima. What's the weather like today? It's rainy. Very good. Então, se eu pergunto para você, como é que você me responde? What's the weather like today? Very good. It's rainy. Agora, olha para a figurinha de baixo. Ai, que bonitinho. Tinha até o cachorrinho junto. Que guarda-chuva grande aquele ali, né? O meu não é desse jeito. Só tapa a cabeça. E o seu? Ai, meu Deus. Acho que eu preciso de um guarda-chuva daquele. Mas, o que eu quero saber não é o tamanho do guarda-chuva. Opa, vamos voltar? Eu quero saber. What's the weather like today? It's rainy. Very good. E será que nós vivemos só de rainy days? Só de sunny days? Dias com chuva? Dias com sol? Não mesmo. Nós temos dias assim também, olha. Temos um sol, mas ele está meio tímido. Ele está coberto pelas nuvens, né? Pelas clouds. Então, quando tem muita cloud no céu, a gente diz que o dia está cloudy. Let's repeat. Cloudy. Once more, repeat. Cloudy. Very good. Então, what's the weather like today? It's cloudy. A teacher perguntou como o tempo estava e você me disse que ele estava cloudy. Very good. Olha para a figura que vai aparecer agora. Ah, ela é simpática também, que nem aquele sol, não é verdade? Mas isso não deixa de o dia estar como? Cloudy. Então, agora eu vou fazer a pergunta e eu quero uma resposta completa. What's the weather like today? Very good. It's cloudy. Olha para essa figura. Como é que você pode me dizer que está esse tempo aqui? Ele está um tempo, um tempo, desculpa, com neblina, não é verdade? Sabe de manhã, quando é inverno, que a gente acorda, está tudo branco. Quando a gente olha pela janela, aí depois, às vezes, o sol aparece e aí vai sumindo aquela névoa, né? Aquela neblina. Então, esse dia, ele está foggy. Let's repeat. Foggy. Very good. Então, se eu te pergunto, what's the weather like today? Olhando para aquela figura que está ali do lado, como é que você vai me responder? It's foggy. It's foggy. That's it. Vou te mostrar mais uma figura, olha lá. Ali, essa figura já está mais levezinha, né? Não tem tanto foggy. Mas, eu vou fazer a mesma pergunta. What's the weather like today? Excellent. It's foggy. Olha, esse tempo aqui é um sonho que a teacher tem de conhecer. E eu acho que quem não tem esse sonho, não é verdade? Olha para a figura. Ai, um tempo bem frozen, bem frio, bem gostoso e cheio de neve. Então, como é que eu vou dizer que esse tempo está? Ele está com neve. Então, ele está snowy. Let's repeat. Snowy. Once more. Repeat again. Snowy. Very good. So, what's the weather like today? Como é que você vai me responder? It's snowy. Very good. E agora, vamos ver um outro tempo snowy? Olha lá. Ai, que legal. Já imaginou fazer guerrinha de bola de neve? Será? Deve doer, né? A gente vai se machucar. Não, vamos fazer só snowman mesmo, né? Aí, levamos uma cenoura, um cachecol, um gorro para ele não passar frio, não é verdade? Mas, não vamos esquecer. Antes da gente fazer o nosso snowman, a teacher vai perguntar, what's the weather like today? E aí, como é que você vai me responder? That's it. It's snowy. Very good. Que barulho é esse? É o vento. Olha aqui, gente. Olha como está essa imagem. Quase que a moça voa com o menino. Sabe por quê? Porque o tempo está com muito vento. O tempo está com muito wind. Então, a gente diz que esse tempo é windy. Vamos repetir. Windy. Very good. Again, windy. Excellent. Vamos olhar para essa figura e a teacher vai te fazer a pergunta de novo. A pergunta é sempre a mesma, mas a resposta está mudando a cada slide que passa. Olha lá. E nessa figura que a teacher está mostrando? A moça não foi levada dessa vez, mas olha o guarda-chuva dela. Foi quase embora, né? Então, what's the weather like today? It's windy. Very good. Se eu te mostrar esse termômetro com a temperatura lá em cima e te mostrar aquele sol que chega a estar até tremendo, eu acho que de tantos raios solares que ele está mandando para nós, esse tempo vai estar como? Quente. E como é que a gente diz quente? Eu sei que você sabe. Isso mesmo está hot. Let's repeat. Very good. Então, what's the weather like today? It's hot. Então, quando a gente quiser dizer que ele está muito quente, a gente vai dizer que ele está hot. E aqui, nessa figurinha? Coitado do menino, já não consegue nem mais jogar bola. What's the weather like today? Very good. It's hot. E é assim que a gente vai responder. Olha para esse rapaz sentado ali. Tem sol, tem nuvens. Ele está bem relax, lá num banquinho de um parque, de uma praça. Mas ele não está suando. Ele parece que não está com frio. Ele só está lá de boa na lagoa, como a teacher diz, não é verdade? Então, como é que está essa temperatura? Essa temperatura, ela está agradável, né? Ela não está nem quente, nem fria. Ela está amena. Então, quando eu falar, quiser dizer que a temperatura não está nem quente, nem fria. Hoje a gente tinha chuva, né? Mas a temperatura, o clima não estava nem quente, nem frio. Hoje a gente pode dizer, que a teacher está gravando isso aqui e hoje é segunda-feira. Hoje a gente pode dizer que está warm. Muito bem, mais uma vez. Muito bem. Olhando lá de novo para a figurinha do menino lá, bem relax, a teacher pergunta, Como é que você vai responder para a teacher? That's it. It's warm. Very good. E aí? Olha para a próxima figura. Tem uns pinguinhos de chuva, de vez em quando o sol aparece, de vez em quando volta uma chuvinha. O menino está ali também bem de boa, você está vendo? What's the weather like? It's warm. Very good. Como vocês já viram a teacher na sala, vocês sabem que quando está hot, a teacher passa bastante calor, não é verdade? A teacher gosta muito desse tempo aqui. Olha aqui. Boto uma roupa quentinha, fico quentinha e o tempo não está mais hot. O tempo está cold. O oposto de hot. Se hot é quente, cold é frio. Muito bem. Então, let's repeat. Cold. Ok. Again. Cold. Agora olhando para aquela menina que parece... Será que é uma menina ou menina? Para mim vai ser uma menina. E vai, vou dizer para você que sou eu ali. Eu, com aquela cara de felicidade, porque está cold, eu vou chegar para você e vou perguntar, what's the weather like today? Bem, como é que você vai me responder? Muito bem. Muito bem. Excelente. It's cold. Olha para a próxima figura. Agora sou eu com vocês. E olha, vou estar com aqueles que gostam de cold weather. de tempo frio, porque todo mundo está sorrindo ali. Então, olhando para aquela figura ali, em que eu estou incluída e vocês também, eu pergunto, what's the weather like today? It's cold. Very good. Vamos lá para o último clima. Esse clima eu gosto quando eu estou de férias. Por quê? Olha essas pessoas. Muita roupa, cachecol, gorro, luva, galocha, totalmente cheio de roupa, porque agora não está só cold. Agora está muito cold. Está very cold. E se está very cold, a gente tem uma palavra para dizer isso. Essa palavra é freezing. Então, quando está freezing, está congelante. Quer ver? Quando a gente tem que acordar no inverno cedinho. Quando a gente acorda bem cedinho, o clima está freezing. Ok? Olhando para aquelas duas crianças ali, que estão freezing, a teacher vai perguntar, what's the weather like today? Como é que você me responde? Isso mesmo. It's freezing. Very good. Será que tem mais gente freezing? Ai, coitado desse moço, olha lá. Até o termômetro está congelado. Então, lá nessa terra que esse moço está, se eu for perguntar para ele, e você fazer de conta que você é ele, e eu pergunto, what's the weather like today? Como é que você vai me responder? It's freezing. Excellent. Agora, pega o seu caderno de inglês, na primeira folha em branco, coloca a data de hoje, June 7, 2021, e copia o que vai ser mostrado agora nos próximos slides. Combinado? Bom, você escreveu a data, pula uma linha, escreve lá, seasons, aí pula uma linha, escreve summer, verão, fall, outono, winter, inverno, spring, primavera. Depois, pula mais uma linha e escreve o próximo título, weather, e aí pula uma linha e escreve os tempos. Como ficam as temperaturas? Sunny, ensolarado. Rainy, chuvoso. Cloudy, nublado. Foggy, com neblina. Snowy, com neve. Windy, com vento. Hot, quente. Warm, nem quente, nem frio, ameno. Cold, frio. E freezing, congelante. E tudo isso com muito capricho e muito treino. Combinado? Pois então, por hoje é só. Matéria nova, caderno caprichado. Quero ver tudo perfeitinho. Combinado? Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada por ter repetido quando eu pedi. E capriche sempre. Estude bastante. Kisses. Bye, bye.